Muito bom dia! Estamos chegando com o nosso Você Bonita. Seja muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vindo ao nosso programa abrindo essa sexta-feira. E sexta-feira não tem preço, né? Acordar sexta-feira é acordar de bom humor, é acordar alegre pra gente curtir aí uma sexta-feira deliciosa e um final de semana daquele jeito que a gente merece. E claro que aqui no Você Bonita você sabe que a festa tá sempre montada, tá sempre armada pra gente levar não só muita alegria, muita diversão, entretenimento, mas também informação e conteúdo, que isso é importantíssimo. Então, sexta-feira é dia de relaxar, é dia de ficar tranquila, é dia de curtir, cuidar da beleza, cuidar do corpo, cuidar da pele, mas também ficar ligadinho nas dicas do Você Bonita. E o programa hoje, claro que tá uma delícia, claro que tá muito especial, porque no segundo bloco a gente vai falar de um assunto importantíssimo. Meninas e meninos também, a gente gosta de ficar com a pele bronzeada, com a pele queimadinha, é bonito, claro que é. O sol, a gente tem aí um sol lindo e a gente vai se expor ao sol com muita proteção, é claro. Claro que a gente sabe que faz bem também, né? Ter aí uma corzinha de saúde. Mas, a gente já comentou aqui no programa algumas vezes, que o bronzeamento artificial, ele está proibido, porque muitas máquinas, né? Aquelas caminhas, que são aí as caminhas pra gente ter o bronzeamento, elas também têm raios ultravioleta que prejudicam a pele. Muito no início desses bronzeamentos diziam que não, que isso, que aquela luz artificial não causava nenhum dano. Mas hoje a gente sabe que existem muitos problemas ligados ao bronzeamento artificial. Então, no segundo bloco, a gente preparou uma pauta muito especial pra falarmos sobre mitos e verdades do bronzeamento. E a gente vai te dar várias dicas pra você ficar com a pele queimadinha, ter aí aquele tom saudável e se sentir mais bonita sem ter que se expor tanto a uma cama de bronzeamento artificial. Tudo isso no segundo bloco, então não saia daí, que o papo vai ser muito interessante, muito legal e é bom pra gente ficar alerta, ligadinho. Até porque o verão tá chegando e tem muita gente que toma sol e também faz bronzeamento artificial. Não é legal, viu? Espere que no segundo bloco a gente vai tirar todas essas dúvidas aqui no Você Bonita. Mas como hoje é sexta-feira, é claro que a gente começa o programa com uma receita light, uma receita saudável, uma receita gostosa, saborosíssima e muito simples de fazer. Hoje preparamos uma surpresinha pra você. A gente tem aqui duas receitas da culinária japonesa. Hum, que delícia! A nossa mesa já tá linda. A gente já trouxe algumas vezes aqui no programa Culinária Japonesa, porque além de muito linda, além de nos conquistar aí só com o visual, a gente também pode saborear pratos deliciosos. E a proposta de hoje é uma salada japonesa, que você pode servir no jantar, no almoço pros seus convidados e que você pode também ter aí todos os dias pra que você faça uma alimentação saudável, sem gastar muito, sem gastar muito tempo também. Linda salada! Vamos aprender tudo isso? Mas quem assiste o programa sempre sabe que eu queria ensinar já há um tempão o misoshiro, que é aquela sopinha japonesa. E como o frio voltou, tá um frio danado, né? Aquele frio! Então o que a gente vai fazer? Tomar o misoshiro, que é uma sopinha super saudável, super leve e é fácil de fazer. A gente vai ensinar no programa hoje também, com o nosso convidado que vem a primeira vez a Você Bonita, Itamar de Souza Sushiman. Seja bem-vindo! Tudo bem? Obrigado! Bom dia! Tudo bom! Tudo bem, graças a Deus! Seja bem-vindo ao programa. Obrigado! Já sei quem te indicou, é um grande amigo nosso, um querido. Baiano, beijo pra você, sei que você é amigo do Baiano, fiquei super feliz. É um querido, né? Seja bem-vindo ao nosso programa e vamos começar fazendo o seguinte. Vamos passar os ingredientes lá na frente ou você quer começar utilizando o que você já deixou aqui? Não, eu vou começar lá na frente, né? A gente pode deixar aqui, então, não tem problema deixar o nosso fogão acesinho. Não, não, não tem problema. Não tem problema? Só abaixar o fogo aqui, né? Isso, deixa no foguinho baixo os dois. Só abaixar o fogo aqui, né? Esse aqui ainda você não colocou, né? Tá. Isso. Muito bom. Se alguém puder ficar dando só uma olhadinha aqui, a gente vai pra frente. Então vem comigo. Vamos lá. Porque a gente vai começar pela salada, né? Vocês sabem que eu adoro a salada e eu achei tudo lindo. Aliás, parabéns, espetáculo isso aqui, né? Obrigado. Espetáculo, depois eu vou comer, viu? Mas é chai porque a gente adora. Vamos lá. Eu vou começar aqui com o miso shiro, né? Quer começar com o miso shiro em vez da salada? Pode ser a salada também. O que vocês preferem, então, diretora? Como que tá aí pra gente começar com a salada, né? Vamos começar com a salada, então. Os ingredientes. A gente vai precisar de um tomate. Pode ser um tomate... O que você prefere? Aquele tomate caqui, tomate italiano, tanto faz. Isso, pode ser qualquer um, né? Você pode usar qualquer tomate caqui ou italiano, né? Tá. Que fica legal. Com qualquer um. É, qualquer um que você quiser, você pode usar. Eu, particularmente, amo o italiano. Ele é mais docinho, né? É, mais gostoso, né? Mas... É, né? Gostosinho, pequenininho, acho gostosinho. Meia cenoura, um pepino, 50 gramas de cani, 100 gramas de harussan. Harussan é um macarrão... Ah, é esse aqui? Isso, exatamente. Ah, isso é uma delícia. Inclusive, né? Eu vou ensinar como é que prepara o harussan. É super fácil de preparar, né? Ah, tem que preparar, então. Tá bom. Na hora que eu estiver preparando a salada japonesa, eu vou ensinar como prepara tudo isso. Combinado. E vamos precisar também de 50 gramas de salmão cru fatiado. Então, não é o salmão defumado, é o salmão cru que já tá ali, ó. Já tá ali. Tudo fatiatinho, bonitinho. Então, assim, a gente vai fatiar o pepino, fatiar a cenoura, fatiar o tomate, fatiar o cani e fatiar o salmão. Exatamente. Tá. E eu vou cortar o salmão aqui, né? Tem o cani. Deixa eu pegar nosso prato aqui. Obrigada, Carla. Pronto. Por onde você quer começar? O macarrãozinho é por último? Isso. O macarrãozinho é por último, é o que eu vou fazer. Eu vou começar aqui pelo pepino, né? Tá. Vou fatiar o pepino. Ok. Esse pepino, a gente já tentou mostrar aqui no programa, a habilidade do sushi man de fatiar, né? Não é fácil. Não é fácil. Mas, tem o segredinho de pegar a pontinha da faca, não é isso? Exatamente, isso. Aí, ó. Ai, que graça que fica. O pepino tem que ser o pepino japonês, né? Isso, o pepino japonês. Tá. Olha lá. Um pepino inteiro, né? Ainda do seu gosto, né? Essa salada serve quantas pessoas, tá? Essa salada serve até duas pessoas, né? Tá. Se for uma pessoa que come bastante, né? Tipo, eu assim que como bastante salada, aí é só pra mim, né? Você que gosta de salada, né? Aqui, ó, você vai fatiar o pepino bem fininho, né? Ah, então depois que você fatia, você ainda faz... Isso, ó. Os palitinhos. Isso. Ah, que bonitinho. Tá. Isso. É, afinal, a apresentação é tudo, né? É. Até fatiar bem fininho, né? Certo? Tá. Ó, você aí que quer fazer em casa, é... Eu vou ensinar a técnica de você pegar na faca. Você vai pegar na faca aqui, né? É. Apresentar os dedos atrás, pra poder não cortar os dedos, né? Tá. Certo? Ó. E vai só... Ah. Sem bater a faca. Você tira a pontinha do dedo. Isso. Daí não tem perigo. Crianças não façam isso e quem não tem habilidade também não. Ok? Vai lá. Vai cortando devagarinho. Isso. Olha, eu digo mais, sabe? Quem tiver aquele processador, quer botar no processador, põe, né? Isso, é, no ralador. É verdade, no ralador, processador. Fica muito mais legal, né? Ah, e é mais fácil. É mais prático, né? Assim fica lindo. Mas se a gente não tem habilidade, melhor não arriscar. É, melhor não arriscar, exatamente. E fica bonito do mesmo jeito. Tá. Aqui eu vou fatiar a cenoura, né? Tá bom, cenourinha. Certo. Se você quiser usar que já tá fatiada, não tem problema pra gente ganhar tempo. Tá bom. Não tem problema, porque é do mesmo jeitinho que você vai fatiar a cenoura. Eu vou colocar aqui, né? Eu vou montar aqui. Aí em casa aí você vai montar do seu jeito, né? Que você achar mais, né? É, que fique mais bonito. Então você põe tudo separadinho? Isso. E aqui eu vou colocar o tomate, né? Certo? Famosa salada japonesa. É, japonesa. Essa é uma delícia. Tem algum molho essa salada? Tem um molhinho, sim. Você vai ensinar a chichonha, né? Inclusive eu vou ensinar a fazer um molhinho, sim. Aí tem o cani. Tem o cani, né? O cani eu amo. Cani, cama. Cama, que é de carne de caranguejo. É, é muito bom. Isso é muito bom. Agora assim, sabe o que eu ia te perguntar? Sim. Tem várias marcas no mercado, né? E às vezes eles são meio diferentes um do outro. Olha. Tem os mais rosadinhos, os mais vermelhinhos. Tem alguma dica pra gente escolher um cani bom, assim? Tem, sim. Inclusive tem uma marca de cani. Não, só não pode falar a marca. Tá. Ok. É só, assim, a carinha dele mesmo. Isso. Só a aparência, só a aparência. Tem o... É. Esse cani aqui, né? Que ele é um cani muito... Muito... É... Como é que eu vou falar? Bem consistente. Isso. Bem concentrado, né? Consistente. Ele é um gosto muito maravilhoso. Porque tem uns cani que não é legal, entendeu? Então ele é mais clarinho. Isso. Se ele for mais pro tom do rosa... É muito... O outro, ele vai ficar desfaliente. Eu vou cortar aqui agora, você vai ver. Ele fica inteiro. É muito bom esse caninho aqui. O outro despedaço. Isso. Ó, eu vou dar um cortinho aqui, né? Pra poder... Isso é uma gracinha, né? Tá, pra ficar bonitinho. É. Tá. Cortinho aqui. E você é de onde, tá, Mar? Ah, meu, é bonitinho. Eu sou baiano. Você é baiano também? Eu sou baiano. Eu sou baiano. Então eu sou baiano número dois. Isso, eu sou lá da Bahia. Lá de... Beijo, pessoal da Bahia. Ô, coisa boa. Abraço, Bahia. E como é que você conseguiu me morar em São Paulo? Ô, você largou aquilo tudo? Eu vim, né, pra São Paulo. Cheguei aqui, comecei a trabalhar em restaurante e vim pra cá e gostei. Gostou, né? Gostei. Entendi. Você vai pra lá só pra passear agora? Ô, só pra passear. Entendi. Todo ano eu vou lá. Não tem jeito. Aqui eu vou fatiar o salmão. Tá, do mesmo jeitinho. Isso. Bem fininho, né? Esse aqui, você... Eu vou dar uma dica, né? Que é como é o sashimi. Você que não tem muita prática, você pode usar essa técnica, que é muito legal. Você vai usar os dedos aqui, certo? Tá. Você vai colocar aqui e vai puxar a faca aqui, que não tem problema nenhum de você cortar os dedos. Aqui eu vou cortar, né? O salmão. Tá. Certo? Bem fininho, né? E é uma peça de salmão, assim. A gente vai precisar de 100 gramas, né? É, e você que não gosta de... 50 gramas. Isso. Uma pecinha. Se você quiser colocar o salmão defumado, igual você falou, quiser grelhar ele, também pode. É bem aceitável a salada, entendeu? Ah, eu gosto dele assim, cru. E aqui eu vou fazer uma gracinha aqui, né, Carol? Ah, você vai enrolar. É, eu vou dar uma enroladinha aqui. Ah, que lindo. Ah, que lindo, ó. Olha, e é fácil, gente, sem enrolar. Isso. É facinho, ó. Isso, enrolou, enrolou. Ai, que fofo. Eu gostei. Eu gosto de tudo que tem nessa salada. Legal, né? Eu comeria ela inteira, sozinha, eu digo. Ah, uma salada... Eu gosto bastante de salada também, você vê que eu sou light. É, tá vendo? Tô magrinho, muito bem, isso mesmo. Comida japonesa, né, deixa a gente light. Porque chega o momento de começar aí uma reeducação alimentar e tu não fala assim, ai, mas salada... Exatamente. Aquele mato, olha, gente, não tem mato aqui. Você não sabe. A primeira salada aqui não tem mato, não tem mato nenhum. A gente vem lá da Bahia, né, você chega aqui e vai comer manga com arroz, aí você já... Nossa, mas manga com arroz... É, manga com arroz é difícil, hein? Não tem nada a ver, né, mas é gostoso, hein? É bom? Você gosta de manga com arroz? Eu gosto. Eu nunca experimentei. Aê, que tem no rolinho califórnio. Isso, no rolinho califórnio. O rolinho califórnio, exatamente. Verdade, aqui eu não vou comer o califórnio, é verdade. Eu me acabo no sushi mesmo. E aqui nós temos... Não sobra espaço. Nós temos o macarrão, né? Tá, que tá pronto. O macarrão Harusami, que é... Ele é feito à base de feijão verde, que é uma delícia. É muito light. Onde a gente encontra? Ó, você pode encontrar em mecearia, né, supermercado. Supermercado tem? É, tem, tem sim. Harusami, né, você encontra... Isso aqui praticamente na feira também você encontra. E aí a gente vai precisar do saquinho. Ele é um saquinho que vem essa quantidade. Exatamente. Aqui, ó, vou colocar mais ou menos umas 150 ml de macarrão Harusami, né? Tá. Que é da saladinha, certo? Certo. Isso. Vou pegar aqui. Ó. Isso é muito bom. Muito bom. Muito bom. E muito light também. Ele não tá temperado aqui, né? É. A gente vai temperar com molhinho. Vai temperar, exatamente. Tá ótimo. Gente, é uma salada completa, né? Porque esse macarrão, ele também é o carboidrato. Eu fico com a proteína, o carboidrato. É. Legumes, sal. E o salmão, né, que também tem, né? É, que tem proteína. É, tem proteína, né? O salmão é muito... Gostei dessa salada. É muito rico, né? Pra mudar um pouquinho, né? Pra gente sair do alface, aquela coisa toda de alface. Exatamente. Gostei. Então, vamos ensinar como é que a gente faz esse... Só colocar na panela pra mostrar pra vocês como faz o macarrão. Exatamente. Um minutinho a gente faz, né? Vamos passar pro lado de cá, então, Itamar. Vem pra cá. Só traz pra mim, por favor, o macarrão. É, isso. Isso. Deixamos a água fervendo. Isso. Ferveu a água aqui, né? Você vai tirar a água. Tá, te passa pra onde de cá. Fervendo a água, né? Ah, tem que tirar a água? Exatamente. Aqui, ó. Não precisa nem tirar da panela, né? Você pode colocar aí no macarrão, né? Você vai deixar... Você vai colocar aqui dentro do macarrão, assim, ó. E deixar ele de molho mais ou menos um minuto e meio, um minuto, entendeu? Ah, que legal. Só isso. Legal. Isso mesmo. Com sal ou sem sal? Sem sal. Sem sal. Sem sal. Sem nada. Sem nada. Sem nada. Tá. Aqui, é... Aí você vai deixar um minuto e meio, mais ou menos. Tá. De molho, entendeu? Depois de um minuto e meio, você tira. Pronto. Tá pronto. Olha que bom. Deixa eu ligar aqui, então. E é muito gostoso. Que delícia. Então, o nosso vai ficar aqui. A gente já ensinou. A gente tem um pronto. Vamos pro misoshiro? Vamos lá. Então volta pra cá, que a gente vai pro misoshiro agora. Deixa eu deixar essa salada linda e maravilhosa aqui. Depois a gente mostra o molho. Se não, não vai dar tempo. Eu quero fazer o misoshiro de qualquer jeito. Vamos botar esses ingredientes pra cá. Isso aqui que a gente já usou, vou tirar. Tá, meninas? Vou tirar aqui, ó. Depois as meninas pegam. Tudo o misoshiro tá do lado de cá? Então pode passar do lado de cá. Exatamente. O misoshiro aqui, ó. Você vai... Ah, eu vou passar a receita. Você vai... Posso passar? Vamos lá, então. Três xícaras de chá de água, duas colheres de sopa do miso, né? Que você já vai contar pra gente o que é o miso. Uma colher de sopa de caldo de peixe, 150 gramas de tofu em cubinhos e duas colheres de sopa de cebolinha fatiada. É fácil? O miso é isso aqui. É, esse é o miso, né? Tá. O misoshiro. Eles falam. Essa é a pasta. Essa é a pasta do miso. Isso a gente encontra onde? Porque eu nunca vi. Você pode encontrar em supermercado também, em recearia. Na Liberdade, que em São Paulo, deve ter algum lugar, né? Lá que não falta. Lá é o lugar pra você comprar. Tá. E nós temos aqui, né, a cebolinha, caldo de peixe. Legal. Certo. Água, né? Aqui a gente vai dissolver na água. Exatamente. O que que é, pra gente explicar direitinho, o miso? É uma pasta de quê? Ela é uma pasta de soja. Ah, é uma pasta de soja. Ela é a base de soja, né? Tá. É uma coisa muito saudável, né? Faz super bem. Isso, é muito saudável e é uma coisa que sustenta você também. Sustenta, é verdade. É verdade. Ela é uma comida que você fala, ah, eu vou comer e tal. Não, agora no frio, que o frio voltou, né? Exatamente. A gente queria ficar calorzinho, mas já que o frio voltou, pra gente não ficar também nas mesmas sopinhas, nos mesmos caldinhos, a gente pode fazer o misoshiro. Exatamente. Então vamos lá, como a gente começa o misoshiro? E aqui, né, eu tenho o tofu também, né? O tofu picadinho. Que é a base de soja também. Isso. É o queijinho de soja. Deixa eu tirar esse daqui. Eu vou começar. Eu vou começar aqui, né? Tem que ser aqui atrás? É, tem que ser aqui atrás. Tá, o que a gente vai precisar levar lá pra trás? Dá pra levar tudo lá pra trás? Dá pra levar sim. Tá bom. Então vamos fazer tudo lá atrás, que senão a gente acaba deixando os meninos malucos. Depois vocês mandam o resto pra mim, tá bom? Pronto. E daí a gente fica aqui atrás de vez, né? Aqui eu vou precisar de 3 xícaras de chá de água, certo? Você vai colocar a água primeiro, né? É bom que com água a gente sabe que não vai nada de óleo, de manteiga. Aqui você vai colocar o misoshiro, eu só vou precisar pegar o... Ah, eu pego pra você. Por favor. Palitinho, né? É. O rachi? O quê? Aquele mexedorzinho, o... Ah! Este. Isso, isso. Quem não tiver este, faz com o quê? É, pode fazer com a colher também, né? Você pode colocar a colher... E aqui a gente tem que dar dica completa, porque eu não tenho mais. Eu vou ensinar como é que faz, né? Tá bom. Tá? Só vou pegar o rachi aqui. Precisa do rachi também, ok. Você vai colocar aqui, né? Ah, vocês fazem tudo com o rachi, né? Isso, é. Não existe talher, né? É, é. Só rachi mesmo. Ó, com rachi, até com rachi também dá pra você mexer, ó. Tá. Aí você vai mexendo assim, ó. Com o mexedorzinho é bem mais prático. Ah, por isso. Aí você vai colocar assim, ó. E a água tá na temperatura ambiente, né? A gente não aqueceu nem nada. Exatamente. Tá, só dissolvendo então na água. É, isso. Ó, você vai dissolvendo. Que interessante, eu nunca na vida imaginaria que o misoshiro é uma pasta de soja que se dissolve, assim, na água. Exatamente. E o misoshiro é muito fácil de fazer, né? É uma comida japonesa que eu vou dizer a mais fácil que tem de fazer é o misoshiro. É verdade. E muito saudável, né? E dá pra fazer em casa rapidinho. Os japoneses usam isso aqui como café da manhã, né? Ah, é? Às vezes você tomar um café, a gente que é brasileiro toma um café com leite, eles não. Eles tomam misoshiro. Eles tomam misoshiro. Ó. Primeira coisa que eles levantam da cama e faz. Que bacana. Não, é muito legal. E pra quem tá, mulheres que estão na menopausa, a gente sabe que a soja é melhor amiga. Então, fica a dica aí também no misoshiro, que é a base inteirinha de soja. Dissolveu, dissolveu aqui, desculpa eu te cortar. Imagina, imagina, pode falar. Dissolveu aqui na água, né? Aí pronto, você vai apenas ligar o fogo, certo? Quando abrir feivura, tá pronto. Você vai só colocar os ingredientes, né? Só? Que eu vou mostrar também. Sério? O tofu, a cebolinha, o caldo de peixe, né? Tá. O caldo de peixe já é interessante colocar na própria água aqui. Eu pego ele pra você. Ok, obrigado. Eu pego, meninos, eu pego. Oi. Pra cá volta. Isso. Agora sim, o caldo de peixe também é fácil, né? É, o caldo de peixe... É o caldo de peixe tradicional. Não tem nenhuma novidade. Você encontra também na Liberdade, você já vai comprar já? Já compra misoshiro, compra o caldo de peixe, já compra tudo. E você vai colocar na água, certo? Certo. Você pode colocar uma colher de caldo de peixe que vai dar o gosto ideal. Tá. Certo? É, porque muito também, né? Acaba ficando com caldo muito artificial. É, muito artificial. E aí você colocou o caldo de peixe, deu mais uma mexidinha, né? É. Pronto. Ele vai deixar ferver. Vamos deixar ele fervendo, então? Vamos só mostrar o molho da salada? Vamos lá. Porque agora não tem mais segredo, é só colocar o resto dos ingredientes, que é o tofu e a cebolinha. E a cebolinha. Tá bom, deixa eu deixar ele aqui, o fogo mais baixo. Ok. Vamos fechar. Ok. Deixa ele fervendo aí, porque a gente vai fazer misoshiro pra todo mundo. Com o frio que tá... Que frio é esse? Ah, Maria, o povo brincou que eu voltei de férias e trouxe o frio. É, então. Mas não tava no frio, não, porque eu achei estranho isso. É, mas vem o calor, depois vem o frio, né? Vamos pegar, então, essa saladinha que você acabou de preparar. Enquanto eu passo o seu contato, só me diz uma coisa, o que você vai misturar aqui pro molho? Olha, eu vou colocar o shoyu aqui, né? Tá, aquele caldinho de soja. Exatamente. Tá. Só vou, só... Misturar aqui? Isso. Tá bom, pode misturar aqui. Não, aqui, vou deixar pra servir o misoshiro. Ah, e é pra servir o misoshiro, desculpa. Exatamente. Você precisa de mais um pote? É, aqui eu vou... Mais um potinho, mais um potinho, então. Mais um potinho, por favor. Então, quais são os ingredientes para o molhinho? Só pra fechar. Ó, tem o shoyu aqui, né? Tá. Shoyu. Que é o caldinho de soja. É, o shoyu, né? Pode ser o normal, o food service, o tradicional. É que a gente não pode contar a marca, mas é, todo mundo conhece. Aquele, 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 molhinho de soja. É, esse é o... O alho. O alho. Esse é o vinagre, que tem o escuro e tem o branco também, né? Que tem que ser aquele vinagre de comida japonesa. Exatamente. Que isso encontra no supermercado, que isso eu compro direto. Exatamente. Nós temos aqui o óleo de gergelim, né? Ah, um pouquinho de óleo de gergelim. De gergelim, exatamente. Uma gotinha só de óleo de gergelim. Já dá um toque. Que é pra poder dar o toque. Tá bom, tá bom. E aqui nós temos, né, a cebolinha. Tá. Que vai uma pitadinha de cebolinha, umas duas colheres de cebolinha é o ideal. E aqui? Obrigada, querida. Aí vai misturando pra mim, que eu tô passando o seu contato. Aqui é o que? Águas? Aqui é o vinagre, né? O branco. Ah, vinagre também? Que eu trouxe também pra poder... Ah, tá bom. Exatamente. Te põe os dois vinagres, então. Os dois vinagres. O branco e o escuro. É, eu trouxe, né, pra poder mostrar exatamente que você pode usar ou o escuro ou, se não, o branco. Tá bom. Certo? É um ou o outro. Isso. São os dois juntos. Exatamente. Um ou o outro. Aqui, ó, você vai... Pode preparar, então. Você vai misturar tudo aqui, o shoyu. Vai misturando, então, que eu vou passar o seu contato. Ok. Tá bom? Ok. O Itamar é lá do restaurante Okazaki. Okazaki Sushi. Okazaki Sushi. Gostei disso, Buritina. Exatamente. Você sabe o que é Okazaki? Okazaki é uma cidade no Japão, né? Uma cidade pequenininha que começou agora, igual a gente, tá... Buritina, é Okazaki. É Okazaki Sushi. Gente, alguém pode dar uma desligadinha? Eu desligo, peraí, peraí. Já ferveu aqui o nosso miso shiro. Isso, isso. Pronto. Tudo pronto. Miso shiro pra todo mundo. Tá bom. Bom, o site www.okazaksushi.com.br E o telefone é o 0 operadora 11 3862 3263. 3862 3263. 33, exatamente. Isso. Só terminar. Enquanto você só finaliza, eu vou fazer o seguinte, vou comer, tá? Ok. Vou comer. A gente tem aqui um prontinho. Você vai colocar o vinagre aqui, né? Eu quero botar aqui em cima desse macarrãozinho aqui, pronto. Eu quero isso aqui, ó. Licencinha, meninas, que eu vou vir aqui. Olha a habilidade, hã? Salmãozinho também? Exatamente. Tamar. Amei. Eu amo a culinária japonesa. Eu não sabia fazer esse macarrão. Eu não sabia fazer o miso shiro. E eu gostei muito da proposta da salada. Isso é razão. Muito obrigado. Volte quando você quiser, viu? Prazer em recebê-lo. Prazer em todo o meu. Manda um beijo pro baiano. Ok. Eu vou mandar um abraço aqui, né? Posso mandar um abraço pra galera aí do Okazaki? Valeu, galera. Obrigado, hein? Por mais um dia. É isso aí. Nós vamos lá experimentar. E pode deixar a salada pronta que depois turma toda come, viu? Exatamente. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Gente, esse macarrãozinho, meu Deusão, ele dissolve na boca assim e é muito mais light, né? Você não põe nada na água, só põe um salzinho. Bom demais. Faz o seguinte. Não sai daí que hoje é sexta-feira. Sexta-feira tem sempre um papo muito legal. Tem sempre informação e conteúdo aqui no Você Bonito. Eu tô te esperando. No segundo bloco, a gente vai falar sobre bronzeamento artificial. mitos e verdades. Vão aprender tudo? Pra gente não ter aí nenhum risco de ter qualquer probleminha ligado a isso? São só dois minutinhos e eu volto pra lá. Tchau.